Oi meninas, tudo bem? No vídeo de hoje eu vim trazer um feedback dos meus produtinhos de cabelo acabados Cabelo acabados, acabados cabelos E eu vim trazer esse vídeo logo pra vocês porque já tá acumulando um monte de embalagem vazia aqui em casa E eu não gosto de acumular nada, então eu já vim trazer esse vídeo pra vocês São alguns produtinhos que eu usei até acabar Então eu vou começar falando desse shampoo e condicionador da Phelps que eu recebi Tem um tempo já e gente, eu usei até o final porque é muito bom Então assim, ele é um shampoo nutritivo para cabelos finos, ressecados, sensibilizados Maciez, leveza e brilho E gente, ele tem um cheirinho bem suave, muito gostoso Assim, lava bem o cabelo, mas não resseca Pra vocês terem uma ideia de quanto ele é suave, pode ser usado em cabelo de criança É uma linha que eu super recomendo e a maioria que eu vou mostrar pra vocês eu recomendo Porque eu usei até o fim, se eu usei até o fim é porque era bom mesmo Pra quem me pergunta sempre se eu ainda uso seda E gente, eu uso seda, só que eu experimento outras marcas Aí eu volto pro seda, experimento outras marcas Volto pro seda, experimento outras marcas E dessa vez eu experimentei esse seda recarga natural Que é o água de coco e proteínas hidrolisadas Gente, usei até o final também, shampoo e condicionador E é realmente maravilhoso, lava super bem o cabelo Tira toda a oleosidade, não resseca e deixa tão soltinho e brilhoso, gente O efeito é muito maravilhoso dessa linha aqui O shampoo lava sem agredir o cabelo, sabe? Não fica aquele cabelo ressecado Ele tem pH neutro e o cheiro, deixa eu ver se ainda existe cheiro aqui E o cheiro é muito, muito, muito gostoso Sem contar que é super fácil de achar e tem um preço super acessível Gente, eu, I love o seda Então fica aí outra dica, se vocês quiserem testar, ele é maravilhoso Próximo produto acabado é esse condicionador da Pantene Hidrocauterização Gente, 400ml, eu usei até o final, usei tudo Assim, eu gostei bastante dele Ele sela muito o cabelo Gente, se o cabelo estiver ressecado, tiver com frizz, com a cutícula aberta É só usar esse condicionador, você não precisa nem fazer hidratação Ele já é uma hidratação E aqui fala que hidrata e ajuda a selar a cutícula instantaneamente E é real, gente Você passa no cabelo, ele sela na hora É um condicionador também que eu recomendo Foi uma irmã que me indicou E realmente é muito bom pra quem tá com o cabelo ressecado Com as cutículas abertas, com frizz Vale a pena, recomendo É o condicionador hidrocauterização Você não precisa nem usar o shampoo Só você pode usar o shampoo da sua preferência E usar esse condicionador que já vai dar um resultado incrível Vamos pro próximo e eu vou falar sobre esse shampoo biotônico capilar Da E-Like Profissional E veio 15ml e eu já usei tudo também Gente, ele é muito bom, muito bom mesmo Lava super bem o cabelo Ajuda no crescimento Não é um shampoo pesado, sabe? Não é um shampoo que pesa no cabelo Ele deixa o cabelo bem soltinho Não resseca É muito bom Ele é bem suave, o cheiro também É bem suave A máscara é incrível Ainda eu uso a máscara, mas acho que já tá acabando No próximo vídeo, provavelmente, ela vai entrar Também outro produto que eu recomendo se vocês quiserem testar Próximo produto foi esse aqui O shampoo Cresce Pelo Que eu tava louca pra testar, gente Tava louca pra testar Usei até o final também Ele é um shampoo bem neutro, sabe? Bem natural Ele é transparente Lava bem o cabelo Ajuda no crescimento Não deixa o cabelo oleoso nem pesado Dá aquele efeito bem limpinho, sabe? No cabelo É um shampoo fitoterápico Feito com plantas naturais Então pra quem gosta de um shampoo menos pesado Um shampoo mais leve Recomendo o Cresce Pelo também Não é um shampoo tão acessível quanto os outros Mas se você quer testar, eu recomendo Bom, agora os últimos produtinhos que eu deixei pro final Porque eu tô apaixonada, gente Tô muito apaixonada Vocês sabem que eu amo seda Mas essa linha ganhou meu coração Que é a linha queratina reparação Da NL Gold Vocês sabem que eu amo a queratina líquida E eu testei o shampoo e condicionador Né? Da linha Gente, eu amei Eu fiquei muito apaixonada Tanto que eu comprei outro kit Só que de outra linha, né? De quebra Pra vocês terem uma ideia de quanto é bom Eu levei esse kit pra viajar E eu usei quase diariamente lá E mesmo contendo queratina Não ressecou nada no cabelo Pelo contrário Deixou ele totalmente incrível Brilhoso e recuperado E sério, gente É uma linha que eu recomendo É muito barata Com uma média de R$13, R$14 Os dois, o kit Você encontra a kit promocional Eu tenho também a máscara de chocolate Que já tá no finalzinho Também acho que vai ficar pro próximo vídeo Que já tá acabando Também que é muito maravilhosa E de verdade A NL Gold Está se superando Espero muito que vocês tenham gostado Desse feedback Dos meus produtinhos de cabelo Não esquece de avaliar o vídeo Pra mim É muito importante Pra mim saber Se você gosta desse tipo de vídeo Ou não Se inscreva no canal Pra ficar ligada Em todas as novidades E compartilha esse vídeo Com suas amigas Pro nosso canal crescer ainda mais Um super beijo Fiquem com Deus E até a próxima Tchau